Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Henrique Queiroz, instrutor de paletão cívico, Jesus Laine Araújo, vice-regente, Cléber Sena, Baliza, Isabela Gomes, dirigentes, Antônio Júnior, Alessandro Peixoto, Afonso de Santos, Jesus Laine Araújo e Eda Baiense. Repartore o tema de filmes e com vocês, formação e julgamento! Obrigado! 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 Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?